E se a sua empresa não tem os valores claros e ao contratar, se você não testa atenção em relação na sua entrevista de admissão do seu colaborador, se os valores são correspondentes ou são os valores que são consonantes ao seu negócio, fatalmente você vai ter problema de relacionamento com as pessoas. E aí a gente tem que entender que a gente tem uma multiplicidade, somos seres únicos, ah, vou ter um cícero igual? Não vai ter um cícero, mas você vai ter que alinhar justamente a famosa expectativa e realidade. Eu vou contratar pessoas que partem do pressuposto básico e tem os mesmos valores que eu. Então, de fato, eu tenho três valores fundamentais na minha empresa, que o primeiro deles é a honestidade e eu tenho três figuras que representam esses três valores, que é a honestidade, fidelidade e sabedoria. Me trouxe essa reflexão muito forte. Porque a gente tem o hábito de agradecer aquilo que dá certo, esse tipo de coisa, mas você tem que se agarrar também por aquilo que dá errado. E se questionar qual que é a pílula de sabedoria que você está tendo a oportunidade de aprender certo. Do que você está se livrando no futuro de não acontecer novamente. Exatamente. Então, é, falta o preponderante, essa questão, né? 10% é o que acontece, 90% é o que você faz. Qual que é a postura que você, líder, tem em relação ao seu negócio quando você está sozinho, quando você tem colaboradores e quando é que você tem parceiro? O quanto é que você está aprendendo e aquilo que você, as apostas que você vai fazer. Então, eu preciso ter mais clientes e eu quero entrar no mundo digital. Então tá, eu sei se você tem duas opções. Eu vou lá eventualmente contratar um curso do Érico Rocha, né? Seis em sete, vou fazer todo o roadmap dele, vou fazer gravação, vou aprender que tipo de câmera que eu preciso, isso, aquilo. Mas a primeira coisa que ele vai falar é sobre construção de público e audiência e vai voltar para o próximo. E aí você fala assim, tá, mas quanto tempo que eu vou demorar para aprender tudo isso? Seis meses, oito meses, dez meses? Ora, será que faz sentido? Tem a ver com o meu propósito? Se eu não tenho habilidade para isso, para que eu vou investir esse tempo? Então, justamente é você buscar pessoas capacitadas que possam te ajudar nesse processo. Então, contratar uma agência de marketing, você contratar um videomaker, então isso faz diferença. Ah, mas muitas vezes eu não tenho dinheiro. Então, comece com o básico, bem feito, com o seu próprio celular, aí você vai fazer o melhor com o que você tem. Então, de fato, o que diferencia os empreendedores... Feito é melhor do que o mal feito. É. O que diferencia os empreendedores é a ação. Então, não basta você ter um belíssimo plano de negócio se você não entrar em ação. Três coisas fundamentais. Problema, solução, resultado. Então, você olhar para o seu negócio e você olhar qual o problema do dia, qual que é a solução que você implementou e qual que é o resultado que você obteve. Se o resultado não foi aquilo que você esperava, então ele se tornou um novo problema. Você vai ter que buscar uma nova solução, você ter novos resultados. Eu aprendo o seguinte, eu costumo dizer relacionamento, networking. Networking é fundamental. Mas que tipo de networking? Entendo o seguinte, existe assim na palma da mão, eu sempre costumo dizer. Primeira coisa. Novos lugares te possibilitam você conhecer novas pessoas. Ao conhecer novas pessoas, existe a possibilidade de você ter novas ideias. Ao ter novas ideias, você passa a ter novos comportamentos. Ao ter novos comportamentos, você passa a ter novos resultados. Um dia você foi criança, te botaram na escola, que é um ambiente hostil e diferenciado. Você teve que conhecer novas pessoas e comecei a ter o quê? Novas informações, comecei a ter novos comportamentos e ter novos resultados. Na sua vida de adolescente, isso aconteceu com você. Na sua vida e na sua vida profissional, ela acontece sistematicamente. Agora, o quanto é que você tem se colocado à disposição a gerar novas oportunidades para você? Sair do seu local, né? É aquilo que a gente fala, né? Se você estivesse em nova esperança até hoje, onde é que você iria? Estaria lá já com uns quatro, cinco filhos, trabalhando com alguma coisinha lá, eu estaria no mesmo lugar. Não que isso seja ruim. Não que isso seja ruim. Mas não era o que eu amejava.